Querido, tudo bem com você? Como vai a perla? Tá, estamos com um pouquinho de gripe, mas já estamos ficando melhor. Você tá bem? Eu também, tava meio gripado, mas já passou. É, coisa aí que acontece. Melhorou, né? É, melhorou. A gente liga pra você, você não responde, aí eu falei, ah, eu tô apelando a Patrícia. Mas você tem que ligar no meu celular. Você tá ligando pra onde? Você... Eu não tenho, eu não tenho que o celular, não cantei, gente. Então, anota aí. Peraí, peraí, peraí. Nove, nove, nove. Oi, perla. Ô, Silvão, você não liga pra gente? Não lembro que tem as duas irmãs velhas. Aqui, tudo tá ruim? Mas vocês ficam aí no Rio. Nunca vêm pra São Paulo, né? Quando vocês vêm pra cá? Mas eu aqui em São Paulo. Vai, vim pra cá, bater papo. Aí, eles só falam e vocês. Ótimo, o quê? Aí, a Patrícia falou que foi muito bom aí com vocês, né? Ah, foi ótimo. Mas como é que vocês esquecem quando lembra? Daqui a cinco anos vão lembrar de novo. Então anota meu celular. Tá boa? Aí eles tá boa? Tá sim. Aquele jeito dela. Aí, a tua lamona tá bem? Ah, vai e volta, né? É, mas quem tá aqui é o Maurício. Ô, tia! Mas ele tá falando com o quê, hein, Carita? Isso é brincadeira.